Olá pessoal tudo bom? Eu sou a Graça da loja virtual arte aos quatro ventos e estou apresentando para vocês hoje este bico para trabalharmos juntos. É mais uma conchinha com uma pirâmide de argolinha para a gente se divertir com mais este trabalho. Este aqui é o bordadinho da dona Aurora. Quem quiser acrescentar no trabalho é só procurar na descrição do vídeo. Tem o link bordadinho da dona Aurora. Clica lá que vocês vão aprender a fazer e valorizar bastante o trabalho de vocês, tá bom? Então vamos para o nosso trabalho. Se vocês gostarem deixa o like aí para a gente e se você não estiver inscrito no nosso canal se inscreva acionando o sininho vocês vão recebendo as notificações quando eu faço a postagem, tá bom? E se possível assistir aos vídeos publicitários que é o patrocínio que o Google já dá no nosso canal. Tá bom então? Então vamos crochetar. Até já! Vamos apresentar os materiais, gente? Nós vamos fazer um bico em pano de prato. Só que este bico pode ser usado em várias coisas, tá? Pode ser pano de prato, toalha de lavabo, toalha de banho que vocês quiserem aplicar, tá bom? O pano de prato é embainhado, tá? O nosso tem a bainha fininha aqui porque é a dona Aurora que faz, mas quando vocês compram vocês encontram ele com a bainha mais larga, ok? Na descrição do vídeo tem um link que está assim. Caseando em bainha larga. Qual que é o cuidado que vocês precisam ter? Em alongar bem o ponto para que o pano não retorça. Dá uma olhadinha no link que lá eu explico direitinho para vocês, tá bom? Esse meu pano aqui ele tem 47 centímetros porque somos nós mesmos que cortamos o pano, então a gente optou por fazer um pano maior, tá? A linha, gente, é questão de gosto, tá bom? Eu gosto de trabalhar em pano de prato com a linha acrílica porque ela é mais durável, né? Ela atura mais durante as lavagens. E o tex dela é bem adequado para pano de prato. O tex 200 ele deixa assim um crochê bem equilibrado com a textura do pano, tá bom? Então a brisa, olha, é acrílica, mas vocês têm as linhas de algodão também que podem ser usadas. A Clea 5 tem uma textura bem próxima dessa daqui, mas vocês podem também trabalhar com a Mil, né? Tem a Clea Mil, a Camila Mil, só que ela é mais fina, então vocês não vão poder trabalhar com a agulha de 1,5, ok? É questão de gosto, tá? Cada um escolhe a linha de acordo com o que vai fazer e com o gosto, a preferência da linha. E todos esses materiais vocês encontram no Armarinho São José, que é a loja parceira do nosso canal. Um site 100% seguro com atendimento nota mil, tá bom? Também tem um link aí abaixo da descrição do vídeo para vocês conhecerem a relação de materiais que eles têm. Tem de tudo lá, viu gente? Tá bom então? Muito obrigada e vamos para a contagem dos pontos. Vamos fazer a nossa contagem de pontos desse trabalho, gente? Deixa eu primeiro mostrar para vocês como que eu começo o meu trabalho. Eu começo assim, eu pego uma foto, uma revista, alguma coisa, escolho o bico e começo a fazer sem me preocupar com contagem, nem canto, nada disso. Eu simplesmente faço, né? Depois é que eu vou ver como que eu vou fazer o canto, certo? Então isso já é até uma dica para vocês. E eu gosto de trazer para vocês como que a gente define os cantos e por que que eu cheguei na contagem de oito, múltiplos de oito mais um. Então vamos lá. O que que determina... Eu peguei a foto na internet, por exemplo, né? Então aqui eu tenho dois leques e aqui eu tenho um leque. Então aí eu já vou definindo o que que eu tenho que contar para descobrir os múltiplos. Eu tenho que contar deste arco até este arco. Então o primeiro passo é descobrir quantos caseados eu tenho daqui até aqui. Vamos lá? Então eu começo a contar a partir do arco. Tomando cuidado que vocês estão vendo que aqui é uma argolinha. Então a contagem é a partir daqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí começa outro arco. Vamos ver se dá oito também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então pronto. Para cada arco e argolinhas eu preciso de múltiplos de oito. Até aí fácil, né? A questão vem agora. Como que eu vou dividir o canto, certo? E aí é que eu falo para vocês que eu me baseio muito pela amostra que eu faço. Minhas amostras são todas horríveis, mas é onde me dá base. Aqui eu pus uma, duas, três, quatro argolinhas. Sobrou muito. Então o que que eu defini? que no canto eu vou precisar apenas de uma, duas, três. Isso, por que que eu defini isso? Por causa da amostra, tá? Então vamos lá? Isso pra você, ó, isso aqui, gente, é o meu estudo antes de dar aula pra vocês, ok? Então vamos lá. Eu já sei que eu tenho múltiplos de oito. Agora vamos ver por que que eu cheguei em múltiplos de oito mais um. No começo aqui eu preciso de três quadradinhos que são as três argolinhas, certo? E no final a mesma coisa. Um, dois, três, certo? Então eu tenho três argolinhas aqui e três argolinhas aqui. Esse é o meu canto, certo? Então nós vamos vendo, ó. Eu pus três, aí eu pulei o oito, o oito e eu vou indo, né? Ó, oito, oito, venho pro oito que nós contamos, vamos pro outro oito e tô chegando no canto. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será que eu vou acabar meu bico aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um leque. Mas será que vai dar oito aqui? Não vai dar. Por que que não vai dar, gente? Em primeiro lugar, eu fiz a reservinha aqui desses três que é o fim do pano, certo? E o meu oito acabou aqui, ok? Deixa eu trocar de caneta antes que eu risco o pano com caneta B, que a minha mãe me mata. Olha aqui, ó. Eu parei aqui. Esse aqui é o oitavo, certo? Então o que que eu vou precisar, gente? De mais um, dois, três pra fazer o último arco, ok? Então eu vendo, vou vindo com múltiplos de oito, tenho que contar mais três aqui deste arco e mais três deste, desta reserva aqui. Aí vamos pro papel. Olha aqui. Eu tô vindo em múltiplos de oito, anotou? Múltiplos de oito. Tá vindo aqui, ainda não fiz a conta. E aqui eu já sei que eu preciso também de três, certo? Então vamos somar as reservas, eu tenho três aqui, com três aqui são seis, com mais três aqui são nove. Então se eu tô sabendo, desculpa bati no apoio, gente. Se eu já sei que são múltiplos de oito e pras reservas eu preciso de nove, então eu sei que somando tudo eu preciso de oito para os cantos mais um. Este é o trabalho, essa é a reserva que eu preciso pra fazer o final. Então nós vamos lá, gente. Na tabuada do oito, né? Nada, nada. Então vai lá. Oito, dezesseis, vinte e quatro, trinta e dois, quarenta, quarenta e oito, cinquenta e seis, certo? Lembrando que nessa tabuada eu tenho que somar sempre mais um. Então da conta que vocês forem fazer, não pode esquecer deste mais um. E também não pode esquecer que um dos múltiplos que nós vamos usar aqui, ele vai ser dividido nos cantos, ok? Tranquilo. Aí vocês vão pegar o pano de vocês, já vem mais ou menos quantos quadradinhos cabem, eu sempre oriento isso. Façam, peguem um pano, falam, bom, no meu pano eu consigo de quarenta e três a quarenta e cinco. Vocês é que vão definir no pano de vocês. O meu pano tem quarenta e sete centímetros, gente, meu pano é grande. No meu vai caber cinquenta e sete quadradinhos, ok? No de vocês pode caber quarenta e sete, pode caber quarenta e um, depende do tamanho do pano de vocês, ok? Questão do avesso e do direito. Dúvidas na contagem, é só me perguntar que eu vou ajudando vocês. A questão do avesso e do direito. A última carreira, tá? Via de regra, é feita do lado do direito. Então, nós temos que fazer a conta pra que a última carreira fique do lado do direito, em algumas exceções ela fica do lado do avesso, mas muito raro. Aqui, então, o que que eu defini? Que esta carreira aqui, a segunda carreira, eu queria do lado do direito também. Então, vamos lá. Avesso, direito, perdão, direito, vou começar aqui do direito. A primeira vai do avesso, depois do direito, avesso, direito, avesso e a última eu quero do direito. Então, nós vamos começar esse pano fazendo o caseado pelo lado do direito, ok? E aí vocês vão ver que ele vai ficar bonito desta forma, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar que eu vou sempre esclarecendo vocês nos comentários, tá bom? Então, agora que nós já estamos esclarecidos da quantidade do avesso e do direito, agora é pegar a nossa agulha, a nossa linha, nosso pano ou toalha e mãos a obra fazer um lindo barrado pra enfeitar a nossa casa ou pra vender para os nossos clientes. Vamos lá? Vamos começar o nosso caseado, gente. Eu vou dar o primeiro pontinho aqui na agulha, tá? E vou pedir pra vocês começarem o caseado do lado do direito, que nem nós vimos na contagem dos pontos, tá bom? Vocês vão colocar aqui do lado. Puxa duas correntinhas. Quem tiver a bainha larga ou for bainha fininha e conseguir espetar a agulha aqui no pano, ó, pra fixar mais o crochê aqui, gente, ó, Quando eu consigo passar a agulha aqui, eu passo a linha por dentro do pano, tá vendo, ó, puxei aqui, deixei ela fixada na beirada do pano e fecho com ponto baixíssimo aqui, ó. Já puxa direto, tá? Ele enrosca um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho pra fazer. Mas, fazendo dessa forma, o crochê fica mais fixado aqui na beirada, tá bom? Quem não conseguir, faz cinco correntinhas e dá a volta, tá? Quem tá com bainha larga tem que ser mais correntinhas, tem que ser correntinha o suficiente pra chegar aqui em cima, tá bom? Aí, faz duas correntinhas, coloca aqui no mesmo lugar e já temos o primeiro quadradinho pronto. Aí, vamos de novo. Duas correntinhas e faz o segundo caseado. Duas correntinhas e assim vai até chegar no outro lado do pano. Sendo o que? Nós precisamos fazer múltiplos de oito mais um, que nós contamos, tá? E dividir esse múltiplo nos cantos. E é o que nós vamos fazer já logo na primeira carreira, tá bom? No meu caso, eu vou fazer cinquenta e sete, que é cinquenta e seis, múltiplo de oito mais um, tá bom? Vou chegar até o final e já mostro pra vocês o acabamento da beirada. Pronto. Caseei tudo. Ok? Bem divididinho. Esse aqui é o meu cinquenta e seis. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, só que primeiro eu vou fazer assim, olha. Três, quatro, cinco correntinhas e viro o trabalho pro lado de cá. Certo? Na volta agora é que eu vou tentar fixar o crochê aqui no ponto, no pano. Dou duas correntinhas. E a mesma coisa, quem conseguir furar o pano, o crochê vai ficar muito mais bem acomodado. Tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Esse aqui, ele tá mais fechadinho, tá mais difícil. Mas eu vou dar um jeitinho, porque depois que uma amiga minha me ensinou a fazer isso aqui, crocheteira tá sempre aprendendo, viu gente? Quem achar o contrário. Eu aprendi esse jeito de prender a linha no pano recente, pouquíssimo tempo. Tá? Bom, então vamos lá. Igualzinho nós fizemos. Nós vamos fazer quatro correntinhas, fizemos na contagem. Quatro correntinhas e prendo aqui com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Ou seja, eu vou fazer três argolinhas. Uma, duas, três, quatro, ponto baixo. Agora eu vou fazer doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vou pular três quadros. Um, dois, três. Venho aqui e coloco um ponto baixo. Ok? Fica dessa forma. Três argolinhas e um arco. Agora são cinco argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quatro correntinhas. Faço a primeira argolinha. De novo. Uma, duas, três, quatro. A segunda argolinha. Uma, duas, três, quatro. A segunda argolinha, a terceira argolinha. Uma, duas, três, quatro. A quarta argolinha. E uma, duas, três, quatro. A quinta. Daqui pra frente é assim até o final. Até esse arco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pula um, dois, três e prende aqui. Ok? E aí nós continuamos. Cinco argolinhas, o arco. Cinco argolinhas e o arco. Tá bom? Eu vou fazer até o final. Quando chegar no arco daqui, eu já volto com vocês pra mostrar o acabamento do canto. Até já. Pronto, gente. Fiz até o final, olha. E já conferi, tá? A recomendação que eu sempre dou pra vocês é a conferência, gente. Confere a primeira carreira. É ela que determina se o crochê vai ficar correto ou não. Tá bom? E quando a gente faz a contagem direitinho, olha o que acontece. Aqui desse lado eu tenho, olha, três argolinhas e o arco. E aqui eu vou terminar da mesma forma. O arco e mais três argolinhas. Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. A última argolinha. Tá bom? E aí vamos pra segunda carreira. Uma correntinha, perdão, são duas correntinhas pra virar aqui. Duas correntinhas, vocês vão dar um pontinho baixo aqui, tá? E vai, uma, duas, três, quatro. Prende aqui na argolinha. Uma, duas, três, quatro. E prende aqui nesta argolinha aqui. Daqui mesmo, gente, nós vamos começar a preencher este arco. Desta forma, ó. Faz a laçada e vocês vão colocar nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove. Três correntinhas e mais nove pontos altos. Vamos lá? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Não se preocupem, porque nós estamos fazendo, o crochê vai vindo pra cá. Depois que a gente fixa aqui na próxima argolinha, ó. Acabou o nono, vocês vão aqui dar um ponto baixo. E olha, o crochê é só ajeitar. Só fazer assim, ele já vem para o meio. Tá bom? Então, não precisa se preocupar, porque a gente vai fazendo o crochê bem vindo, tá? Vou fazer mais um. Vamos lá. Agora, aqui, ele vai ficar com uma, duas, três, quatro correntinhas e fecha esta argolinha aqui. Mesma coisa, quatro correntinhas e vem pra cá. Uma, duas, três, quatro. Vem pra cá. Uma, duas, três, quatro. A próxima argolinha. Então, nós ficamos com uma, duas, três, quatro argolinhas nesta carreira. E aí, é a mesma coisa, gente. Daqui mesmo, vocês vão puxar nove pontos altos, tá? Faz nove pontos altos, três correntinhas e nove pontos altos. Tá bom? Eu vou fazer até o final e já retorno com vocês. Até já. Prontinho, olha. Fiz todos, o preenchimento de todos os arcos, ok? E agora, ele vai começar a pegar uma outra forma, tá? Aqui, olha. Deixa eu desmanchar essa última aqui, pra vocês verem melhor. Aqui, o que é que eu fiz? Fiz uma argolinha aqui e a outra aqui bem no cantinho. Ok? Agora, eu faço duas correntinhas pra virar. Põe um pontinho baixo aqui e agora, vamos ficar aqui com uma argolinha só. Então, uma, duas, três e quatro. Agora, nós vamos trabalhar esta parte aqui só. Nós temos que chegar com as correntinhas até aqui. Eu vou colocar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, soltinho, eu vou colocar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho pra cá e pego nesta argolinha aqui. E agora, eu vou ficar com três argolinhas. Uma, duas, três, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E uma, duas, três, quatro. A questão aqui da quantidade de correntinha, gente, depende um pouco da pressão que vocês usam na linha. Pode ser que pra um sete fica bom, tá? Pra outros tem que pôr um pouquinho mais, mas ele tem que ficar assim, olha. Adequado ao formato, nem muito frouxo, nem muito esticado, tá? Bem confortável, você vê que o crochê ele tá naturalmente assentado, tá bom? Então, vamos continuar assim, oito correntinhas, dez pontos altos aqui, oito correntinhas e faz as argolinhas. Já volto com vocês. Cheguei aqui, olha, tá? Todos feitinhos e fiz a minha última argolinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, olha, desde o começo tudo prontinho, tá bom? Aí, vamos lá. Eu vou dar três correntinhas aqui, pra que a próxima, não essa carreira, mas a próxima, eu tenha onde apoiar o arremate da carreira, tá bom? Então, vocês vão fazer três correntinhas agora. Ok? Porque aí nós vamos vim com a outra carreira e tem um pedacinho aqui pra eu fixar o ponto, tá bom? Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, por que que eu dei seis? Porque vai abrir esse, essa, essa conchinha aqui, vai abrir mais. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim agora, olha. Um ponto alto, uma correntinha. Outro ponto alto. E a correntinha. Então, vão ser os mesmos dez pontos altos, só que nesta carreira, separado por uma correntinha. Vamos lá. Eu gosto desse bico, porque ele pega, ele pega altura rápido, sabe? Eu já fiz dois parecidos com esse, mas cada um com um acabamento diferente, né? Então, vai diversificando a carteira de amostras de vocês, né? Na verdade, chama portfólio. Ó, que chique! Vou fazer um portfólio bem bonito pra nós. Aí, cheguei aqui no dez, certo? Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora, eu vou ficar, então, com duas argolinhas. Olha. Um, dois, três, quatro. Faço a argolinha e uma, duas, duas, três, quatro. A outra argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E começo a outra conchinha aqui. Ok? Aqui é a mesma coisa, gente. Eu pus seis correntinhas, porque ficou, olha, bem aberto, bem adequado ao formato, bem assentadinho. Tá bom? É isso que vocês têm que procurar no trabalho de vocês também. Então, eu vou até o final e já retorno com vocês. Então, vai ficar duas argolinhas aqui e dez pontos altos separados por uma correntinha. Até já! Pronto, gente, olha. Todos os argos feitos, tá? A dica que eu dou pra vocês na questão das correntinhas é assim. Quando o crochê, ele aumenta aqui, ele tá diminuindo em algum lugar, tá bom? Esse é um raciocínio que a gente tem que ter. Tá aumentando aqui, aqui ele tá diminuindo. Aqui no final, gente, nós vamos fazer a mesma coisa pra ter espaço pra prender o próximo ponto. Eu vou fazer três correntinhas e vou enganchar aqui, ó. Tá bom? Porque aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo três. Uma, duas, três. Vou mantendo o cantinho reto aqui e vou tendo apoio pra próxima carreira. Se não, a conchinha fica solta, ela fica feia, ok? Agora, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui as correntinhas, porque aqui vão ser os mesmos dez pontos altos separados por duas correntinhas. Então, vamos colocar apenas quatro. Uma, duas, três, quatro. Vem pra cá, vai ser um ponto alto, duas correntinhas. Não tem segredo, gente, olha, é a penúltima carreira, tá? A próxima já é a carreira do acabamento e olha, ó o avesso do pano aqui, ó. A penúltima carreira do avesso pra que a última saia do direito. Então, vamos lá. Os dez pontos altos separados por duas correntinhas. Tá facinho, não tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí vai de novo. Duas correntinhas. Esses bicos fáceis de fazer, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes se engana na contagem, viu, gente? Isso eu posso garantir pra vocês, que a gente se engana mesmo. Olha como ele já ficou bem aberto. Aí nós vamos fazer de novo as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo e a última argolinha. Uma, duas, três, quatro. Aqui o nosso triângulo de argolinha já vai se fechando. E olha como ficou bem assentadinho a conchinha, tá bom? Aí vai de novo, quatro correntinhas. E a mesma coisa. Pontos altos separados por duas correntinhas. Tá bom? Vou fazer até o final e já retorno com vocês. Aí já vamos pra nossa última carreira. Até já! Eu coloquei aqui na mesa pra vocês verem como tá ficando, tá? Antes da última carreira do acabamento. Eu vou fazer esse ponto aqui agora pra vocês verem e entenderem por que que eu fiz aquelas três correntinhas, tá? Vocês vão ver direitinho a função dela agora. Fica bonita, não fica, gente? Deixa eu só arrumar a câmera aqui e já vou pegar o crochê novamente. Pronto. Depois das correntinhas é fácil, olha. É um ponto alto aqui. Nós vamos trabalhar os dez pontos altos, só que agora tem o acabamento. No ponto alto vocês vão fazer três correntinhas e vão colocar dois pontos altos aqui. Vai sair um pontinho tombadinho, mas já direto da carreira, tá bom? Ele não é feito separado. Aí eu vou pro outro ponto alto. Eu vou aumentar o zoom pra vocês verem melhor como é que é este encaixe. Um, dois, três correntinhas. Aí eu venho bem aqui, olha, e coloco só dois pontos altos. Vai pro outro ponto alto e coloca ponto alto. Uma, duas, três e dois pontos altos. Facinho, né? Opa, tá difícil isso aqui. Foi. E vai pro outro ponto alto. Olha como é que ele fica, tá? Eu vou fazer todos até aqui e já volto quando chegar aqui, ok? Deu pra entender, gente? Vamos fazer mais um, vai. Fiz o ponto alto. Três correntinhas. Três, no mesmo ponto, vocês colocam um e dois e já vai pro outro ponto aqui, ok? Eu vou fazer as dez e já retorno com vocês. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o zoom, que agora já é mais fácil. Até já. Cheguei aqui, gente, olha, que lindo que fica esse acabamento que já é feito direto. E ficou bonito porque também tá do lado do direito do pano, viu, gente? É aquilo que eu mostrei pra vocês na contagem dos pontos, tá? Este aqui, a última carreira, olha se ela ficar do avesso, olha que esquisito que fica. Eu não gosto, né? Eu conheço pessoas que gostam desse lado aqui. Mas, segundo as minhas avós, a última carreira tem que ficar do lado do direito, tá bom? Aí, acabando a última, o último tombadinho, eu tinha falado dez, na verdade são nove, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Porque esse último aqui a gente não trabalha, a gente só apoia ele. Quer ver? Desmanchar aqui pra vocês verem. Eu fiz aqui, desse ponto alto, chegando aqui, eu só apoio o ponto, olha. Não tem que fazer o tombadinho nesse último. Aí, eu coloco três correntinhas, porque ele já tá bem próximo aqui. Apoio na última argolinha com um ponto baixo. E começo a próxima conchinha. Eu faço as três correntinhas e o mesmo trabalho que nós fizemos na conchinha anterior. Dois pontos baixos, dois pontos altos, vem aqui pro próximo e coloca mais um ponto alto. E assim vai até o final, tá bom? Eu vou acabar aqui e já venho trazer ele prontinho pra vocês verem como que vai ficar. O que eu faria diferente, que eu vi agora, né? Eu não gostei muito desse acabamento, achei que ele entortou um pouquinho. Então, eu abriria aqui um pouquinho mais essa última carreira aqui. Faria uma argolinha mais puxando aqui, pra dar um acabamento melhor. Tá? Esse lado aqui ficou melhor. Mas canto com argolinha é assim mesmo, viu, gente? Ele não fica assim, a perfeição que eu gostaria. Mas, dá pra sempre tá melhorando, tá bom? Eu volto já já com vocês. Pronto, gente. O bico todo acabado, com essas conchinhas maravilhosas aqui, tá? É uma variação de um bico que eu já fiz há um tempo atrás, mas não nesse formato aqui, nem com esse acabamento. Ok? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou descer a linha aqui e fazer o caseado até o fim, pra dona Aurora poder fazer o bordadinho dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Se vocês gostaram, é só deixar o like aí pra gente e acompanhar as nossas aulas através das notificações, pra vocês sempre estarem atualizados dos modelos que nós vamos trazendo. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula. Se Deus quiser. Tchau, tchau!